Júlio, estou testando aqui o SEGF do seu 3DL. Muito novo esse 3DL. Estou aguardando mais dois jogos de Bendy. Gets e esse outro aqui. Você vê que o Gets está passando agora. Vamos iniciar o jogo aqui no controlinho. Esse jogo é muito 10. Tipo de fases, estímulos. Químico, essas excelentes. O papai está trabalhando com a surpresa para você. Vou entrar aqui. Depois eu vou testar o jogo Street Fighter. Enchendo com ar. Aqui, aqui. Obrigada, papai. Está tudo excelente. O jogo está oficial, deixa eu testar logo. Testando agora, Júlio. O 3DL com o jogo, o SEGF do 2TL. Liguei a mão, espera carregar. Eu tenho medo de não ver a luz por o sábado. E de não ver a luz por o sábado. E de não ver a luz por o sábado. E de não ver a luz por o sábado. Vocês estão com medo de todas as sábadas. Não, não. É claro que eu não vou deixar ficar como antes. Nem sempre. É só uma coisa que eu tenho. Só é... Esse jogo é muito bom. Do 3 P.O. então. Para mim é o melhor jogo que tem peso. Não pode ver. Um pouquinho. Vamos entrar com outro controle. Dois controlinhos. Se você sabe, o 3DO só tem uma entrada de controle. O outro controle liga-se ao outro controle. Tem essa tampinha que você tira. Um lado, o outro. Por um lado. Soca. Controle funcionando. Belezinha. Agora no outro controle dois. Um lado, o outro. E os gráficos. Muito bom esses gráficos. Mais pra mais. Deixar... Os outros, como vai tudo de brinde eu não vou nem testar não, se não funcionar fica pelo brinde mesmo, mas é porque estão todos funcionando. Só esse aqui que eu acho que ele é pirata, antigamente eu aceitava jogo pirata, é esse aqui de jogo pirata, é, funcionando. Vou pegar outro jogo, outro jogo muito desse que eu estou fazendo junto, e o melhor jogo saiu para ele também. Os grafos 3D eu na época deixaram muita gente impressionada. E a caixa dele. Olha, funcionando, virando para um lado, para o outro. Se eu filmar com a mão, ele junta com a mão. Isso aqui ó, beleza, salve, valeu.